Esse vídeo é oferecido pelo canal Big Omnibus. Veja as histórias de nossos heróis contadas de forma cronológica. Homem-Aranha, Super-Homem, entre outros. Confere lá e dê uma força. O link está na descrição. Oi pessoal, eu sou Alessandro e chegamos a mais um Diário Oficial do Ministério dos Quadrinhos. Esse quadro em qual eu falo sobre algumas notícias da semana, falo um pouco sobre os anúncios, sobre coisas que me chamaram a atenção nessa semana que passou, de respeito à cultura pop, mais especificamente aos quadrinhos. Mas vamos lá, essa semana tem algumas notícias interessantes, tem algumas pré-vendas. Ah, sempre ao final eu falo também das pré-vendas que abriram na semana. Mas dessa vez tem uma pré-venda que chegou chegando, que ela vai abrir o Diário Oficial. Essa é a primeira notícia, que é a Biblioteca Gayman, que foi anunciada pela editora intrínseca nas suas redes sociais com um vídeo do próprio Neil Gaiman divulgando. Em princípio vão ser três volumes dessa Biblioteca Gayman. Esse primeiro volume tem quase 300 páginas e tem cinco graphic novels do Neil Gaiman. Eu achei um projeto bem interessante, achei um projeto bem interessante, essa coisa de compilar histórias menores do autor em edições mais volumosas. E, bom, tem uma coleção dessas histórias menores. Algumas das histórias anunciadas já foram publicadas no Brasil, outras são inéditas, só foi anunciado esse primeiro volume. Eu vou deixar o link na descrição, tem que você dar uma olhada no vídeo do Neil Gaiman, anunciando os quadrinhos que vão sair aqui. Não vou nem dizer quais são, para vocês verem o vídeo. O vídeo do Neil Gaiman está bem legal, assim, né? O Neil Gaiman fazendo o merchandising. Merchando? Não sei se o merchandising, acho que não é a palavra, não. Perdão. O Neil Gaiman fazendo o marketing dele. O Neil Gaiman fazendo o marketing desse produto. Vou deixar aí. Achei uma notícia, assim, bom, foi das que mais repercutiram essa semana, dos anúncios da semana, foi esse. Mas tem uma outra notícia também, agora de respeito aos Estados Unidos. Não é bem sobre o lançamento, sobre uma nova fase de um personagem, que é do Homem-Aranha, né? Eu falei semana passada que a fase do Nick Spencer está chegando ao final. E vamos ter uma nova fase aí, Amazing Spider-Man, Homem-Aranha. E tem algumas novidades, né? Primeira, são os autores, né? Bom, foram cinco autores aí, anunciados, né? A Kelly Thompson, o Saladin Ahmed, o Codzegler, que eu acho que, se não eu não tenho errado o nome dele, né? Se não eu não tenho errado, eu boto aí escrito para vocês verem, né? O Patrick Gleeson e o Zeb Wells. Assim, eu vou dizer para vocês, tem autores aqui que eu acho competentes, assim. Mas eu não fiquei muito empolgado com essa coisa desses cinco autores. Só que eu ia lembrar um pouco o Brand New Day. Aquela fase que foi logo após a saída do Straczynski, né? Logo após o pacto com o Mephisto, também tinha essa coisa da rotatividade. Eu fico pensando, né? Se fosse algo que tivesse, assim, um grande idealizador, como é no caso dos X-Men do Rickman, né? Talvez me empolgasse mais. Tem um grande idealizador, que é o Rickman, no caso dos X-Men, e as outras revistas são cuidadas por outros, mas tem a direção criativa do Rickman, né? Mas, assim, eu fiquei pensando, né? Quem que eu gostaria de ver no Aranha? Quem eu gostaria de ver no Aranha? Não foi nenhum desses nomes que vieram, que apareceram aqui, né? Não que sejam roteistas ruins. O Patrick Gleason, na verdade, a gente não sabe se ele vai ser como roteista ou como desenhista, né? Talvez com umas duas coisas. É um cara que eu gosto, inclusive. Trabalhou com Peter Tomasi com certa frequência. Mas, então, é. Kelly Thompson, conhecida aí da galera, já trabalhou com a Miss Marvel, por exemplo. Tem feito vários trabalhos na Marvel. Saladinha Mad, que trabalhou com o Raio Negro. Foi uma bela minissérie com o Raio Negro. Trabalha atualmente com a Miss Marvel, salvo engano, né? Ah, ou a Kelly Thompson foi com a Capitã Marvel. Se eu falei Miss Marvel antes, eu sempre misturo os dois nomes. Saladinha Mad trabalhou com o Raio Negro. Trabalha com a Miss Marvel e também com o Miles Morales, né? Com o Miles Morales. Cod Ziggler, não conheço. Patrick Gleason, já falei. O Zé Buell está trabalhando atualmente com a série dos satânicos nos X-Men, né? Mas vamos ver, né? Mas tem uma outra novidade, assim. Além do time criativo, a nova fase, ela vai ter o Ben Rayle como Homem-Aranha. A gente não sabe por que o Ben Rayle vai assumir o manto do Aranha. O Ben Rayle é quem? É o clone do Aranha. Da saga do clone da década de 90, que assumiu o manto do Aranha por um tempo. Eu acredito que não vai ser a mesma coisa. Não vão matar o Peter. Pelo menos eu não acho que vai ser algo desse tipo, né? Não vão matar o Peter ou dizer que ele é um clone. Nada disso, né? Pessoal, tem gente falando que ele deve sair de férias de lua de mel com a Mary Jane. Se fosse isso, até menos mal. Mas eu imagino que o Ben Rayle é porque Homem-Aranha nos últimos tempos, assim, teve a fase dos Lottes, que teve diversas coisas e virou, o Peter virou don de multinacional. Teve a própria vida tomada pelo doutor Octopus. Depois vem essa do Spencer aí. E agora eu imagino que eles queriam botar o Ben Rayle para respirar um pouco. Então até para fazer um planejamento para o Peter, né? Essa fase talvez seja, e aqui se for isso, eu acho mais interessante. Uma fase meio que... um filler, assim, vamos colocar. Um filler é um pouco exagero porque parece que não tem importância, né? Mas uma fase para ganhar tempo, para fazer um planejamento interessante com outro autor. Pensem, por exemplo, talvez o Matthew Rosenberg fez um pouco isso antes do Rickman assumir os X-Men. Embora ele não caia do Matthew Rosenberg, parece que o trabalho dele foi um pouco abortado. Mas aquela era do X foi um pouco tapa... tapa buraco. Era do X-Men, perdão, foi um pouco tapa buraco. Então, assim, se for isso, bom, é um time legal de autores. Com certeza vai trazer certo frescor, as histórias podem sair legais. Mas vamos ver, né? Vamos ver, assim, né? É o que vai vir. O nome da frase é Spider-Man, acho que Beyond, né? Bom, vamos colocar assim, além, né? Para além, alguma coisa assim. Outra novidade, assim, da Marvel, é uma marca, né? Mas o que eu achei legal mencionar aqui, tem muito leitor de Conan no canal, é que a Conan The Barbarian, ela vai somar 300 edições na Marvel. A Conan The Barbarian começou lá nos anos 70 com o Roy Thomas, depois ela é cancelada, né? O Conan vai para Dark Horse e agora o Conan volta para a Marvel. E tem a nova Conan The Barbarian, que é atualmente lançada pelo Jim Zubb. Bom, ela, acho que na Conan The Barbarian 25 do mês de setembro, ela vai atingir... O Conan vai atingir a marca de 300 edições. Só de Conan The Barbarian, né? Claro, teve vários outros títulos do Conan, mas Conan The Barbarian atinge aí essa edição de número 300, claro. Vai ser uma edição especial, uma história principal do Jim Zubb, outras histórias menores de vários autores, assim, mas achei uma marca legal que valia a pena aí comentar com vocês, né? Essa coisa de, bom, 300 edições de Conan, né? E, bom, outra notícia é que essa semana a Casterman, acho que é assim que se pronuncia o nome da editora, né? Que é registrada pelo Corto Maltese, anunciou que nós teremos uma nova equipe criativa, né? Novas histórias do Corto Maltese produzidas por outros, né? Hugo Prat faleceu, tem alguns anos. E, bom, nessas novas histórias do Corto Maltese, bom, foi anunciado o desenho que é o Bastian Vivesse, que, bom, teve quadrinho aqui já publicado pelo Poc Nankin. Achei que valia a pena pra galera aí que curte o quadrinho europeu mencionar essa notícia. Por último, mas não menos importante, na verdade, a notícia mais importante desse diário oficial, depois eu vou falar das pré-vendas, mas essa notícia aqui eu quero dar bastante destaque a ela, é que o Alex Magnus, da editora Red Dragon, ele, bom, a editora volta a funcionar agora e, bom, foi dito porque que ficou tanto tempo, assim, sem as coisas serem enviadas, sem os quadrinhos serem pra gráfica, né? Bom, e agora eles anunciaram nas redes sociais deles, acho que é legal ecoar aqui, e o Alex Magnus, ele foi internado por Covid, né? Ele ficou um bom tempo internado, ele ficou um bom tempo internado e, bom, e agora ele já saiu, já tá em casa, ainda tá se recuperando, é claro, né? Mas felizmente saiu da internação, né? Tá em casa se recuperando. E a Red Dragon, a editora que publica vários títulos da Bonelli aqui, né? Publica o que ele tá aqui, né? É Lilith, Mr. No, Shanghai Devil, né? Publica diversos títulos da Bonelli e outros títulos de quadrinhos brasileiros também. Publica aquele Conan italiano, que é o Rei Bárbaro. Enfim, ela volta a funcionar. Essas editoras pequenas, boa parte das vezes, são exércitos de um homem só. Ó, 85, é assim, é, claro, essas pessoas contam com colaboradores, né? Mas muitos giram em torno do proprietário, né? 85, a Red Dragon, a Saikan, enfim. E aí quando acontece algo desse tipo, né? Inclusive várias pessoas estavam, é, falando aqui, em vários lugares, aqui nos comentários do canal, disseram, né? Nas páginas, o que tá acontecendo, né? E, bom, muito legitimamente, né? Quem não queria saber, né? Comprou os quadrinhos, não vão ser enviados, não vão ser enviados, tá demorando. É, bom, agora a gente já sabe o motivo, né? Toda solidariedade aí, o Alex Magnus, que ele se recupere o mais rápido possível. Com certeza a vida vale muito mais do que qualquer quadrinho, né? E, bom, e fico feliz também pelo trabalho que ele faz, que vai poder retomar aos poucos agora. Notícia dada, tá, minha gente? E agora vamos à fase final, que são as pré-vendas. Tem muitas pré-vendas, assim, muitas pré-vendas nesse vídeo. É, da Pipoca e Nanquim, Panini, Mitos, enfim, muita coisa, muita coisa, né? Mas vamos lá, né? Vamos começar, né? Primeiro que tem a lanterna de Nyx, inclusive isso aqui eu coloquei na lista de pré-vendas de semana passada, mas eu não falei no vídeo, porque o vídeo já tava gravado, né? Então, foi, essa pré-venda foi ao ar, vão ser três volumes desse mangá. E, bom, a galera sabe que eles querem um Poc e Nanquim, né? Comprando os três, ganha 30% de desconto na pré-venda. O link vai estar aí na descrição, né? Outra coisa, o Omnibus do Aranha, do Todd McFarlane, que já foi até comentado aqui no canal, entrou em pré-venda na Amazon. Isso pra mim foi surpreendente. Por que... Por que que isso foi surpreendente? Porque o... Esses Omnibus, a Palin tem botado como exclusivos da sua loja, né? Isso, a exceção era o Omnibus do Conan, que saiu na Amazon, seu volume 2, também foi pra Amazon e pra outras lojas, né? Mas, o do Quarteto Fantástico foi exclusivo, né? Outros ônibus com Omnibus estão sendo exclusivos. E agora, o do Aranha, que teve uma pré-venda na loja da Palin, comprei lá, saiu, e agora ainda tem pré-venda na Amazon, né? Então, talvez o que a Palin faça agora não seja uma exclusividade, né? Seja uma exclusividade por um tempo, né? Não sei se vai ser isso, mas com o Aranha aconteceu isso. Tá aí, vai estar... Bom, o link de todas essas pré-vendas vai estar na descrição. A galera sabe, se usar os links, ajuda o canal, né? Vai estar aí. Uma outra coisa é o Rooster Fighters, que é um mangá de um galo de briga, né? Um galo de batalha que protege o mundo, aí, de diversos seres. Primeira vez que eu ouvi falar disso, o Tiago do Comic Zone mencionando um mangá que parece ser bem divertido. Tem também o último número de Lobo Solitário em pré-venda, né? O número 28. E pra galera não ficar com saudade do autor, tem Lady Snowblood, né? Saindo já o primeiro volume na pré-venda. Bom, continuando em mangá, tem Dragon Ball Super 15. Eu tô com 14 aqui, acho, pra ler. Tem que ler logo pra papiar com a galera. Eu me divirto muito com Dragon Ball. Aquela coisa que eu reconheço. É ruim, Alessandro. É ruim, mas é bom, né? Eu me divirto. E tem a Top Ten, a edição definitiva, né? Essa obra do Alan Murray, que foi anunciada pela Panini, agora tá em pré-venda na Amazon também. Fabulosa X-Men, a edição definitiva, com 20 e tantas edições lá dos X-Men, que sendo nesse primeiro volume, vai ser em ordem cronológica, né? No mesmo modelo do Homem-Aranha, a edição definitiva. Thor, o volume 2. Esse Thor aqui é a Thor, né? No volume 2. Seguindo a fase aí, quando a Jenny Foster tava com o martelo. Fase pelo Jason Aaron. Fase muito boa, fase muito boa. Tem também o novo volume de Marvel Vintage, dos que mais me interessam até agora, que é o novo Capitão América, que a gente vai ver como um agente americano assume o lugar do Capitão América. Isso, inclusive, teve muito na série do Disney Plus agora, né? Tem mais... Ah, tem o Quarteto Fantástico do Rick, mano. A galera sabe como é que eu tô doido que isso seja republicado na íntegra, né? O primeiro volume. A Palina não sei o que lançaria o primeiro volume, se vendesse bem, sairia os outros. Torço muito, né? Porque eu gosto muito dessa fase. Foi publicada aqui em diversas mensagens. Não tem isso organizado. É uma fase que eu gosto bastante. O primeiro volume é intitulado Consertar Tudo. E aí vem as coleções clássicas Marvel, que também tem mais números em pré-vento, né? A coleção clássica Marvel, volume 11, que é o segundo volume do Quarteto. E a coleção clássica Marvel, volume 12, que é o segundo volume do Thor. Mais edições também dos X-Men do Jonathan Hickman. Os números 22 e 23 estão em pré-venda. O quinto volume, duas X-Men do Grant Morrison. Essa fase toda republicada aí agora. Ela saiu nas mensagens, depois saiu encadenada de capa cartonada. Agora sai encadenada de capa dura, né? Imortal Hulk, volume 8. Fase aí do Jason Aaron. Perdão. Opa! Fase do Al Ewing. À frente do Hulk. Fase muito elogiada aí que eu estou atrasadíssimo, né? Mais uma edição do Aranha dos Lotes. Era republicada também. Espetacular Homem-Aranha, volume 10. E o final de Marvel Saga. Marvel Saga 13. Com o final da fase dos Trazins, que é a frente do Aranha. Aqui nós temos a mal fadada história do pacto aí com o Mephisto. Tudo isso está nesse volume 13. Essa fase dos Trazins que tem seus altos e seus baixos, né? Tem seus altos e seus baixos. Mas é legal essas fases todas compiladas. Esse formato do Marvel Saga eu achei bem legal, assim, né? Essa coisa de ter fase completinha, né? Bom, tem mais... Tem um selo novo na Panini, que é o selo DC Vintage. Tem o Marvel Vintage, né? Que publica histórias aí no horizonte dos anos 2000. Tem o ano 2000 como horizonte, começo dos anos 2000. Tem essa história da década de 90, década de 80. Teremos um DC Vintage, que eu imagino que tem o mesmo horizonte. E a primeira vai ser o Esquadrão Suicida do John Strander. Vai ser a primeira edição desse DC Vintage. Um título pedido. Inclusive foi anunciado em primeira mão aqui no Ministério dos Esquadrinhos. Agora está em pré-venda, né? Foi anunciado na live que a gente fez com o Leonardo Haved. Falar em Esquadrão Suicida, volume 2, Esquadrão Suicida do Tom Taylor. Encerrando a fase, Jovens Titãs 4. E tem as mensais, né? Liga da Justiça, a mensal da Liga da Justiça, que é o número 8 ou 53, né? Porque tem esse 8 barra 53, né? O super-homem número 30, também barra 53. É porque a Panini, ela tem duas numerações, né? Ela zerou, mas mantém a numeração anterior para a galera que curte, né? Numeração que vai dar desde o início do Renascimento. Batman 53, Batman não foi zerado. Vingadores 30, Homem-Aranha 29. Pra encerrar, duas pré-vendas de peso da Mythos. Crônicas de Excalibur, volume 2, e Elric, volume 2. São duas Gold Editions, né? Dois quadrinhos franco-belga. Até a franco-belga, que tá aquele formatão, né? Elric foi a primeira Gold Edition da Mythos. Vendeu muito, né? Vendeu muito, e o pessoal sempre pedia que tivesse a continuação, né? Só que não saía aqui porque não tinha saído lá na França, né? E cada volume brasileiro sai dois franceses. O número 4 não saía na França. Saiu, saiu esse ano aí. Bom, acho que esse ano, né? Tem pouquinho tempo, né? Saiu esse ano, e a Mythos já lança a edição agora, a continuação de Eric, né? E Crônicas de Excalibur é o encerramento da série. São duas Gold Editions muito elogiadas, né? E há também um rapaz no Faroeste, volume 2. Rapaz no Faroeste conta a história do primeiro personagem criado pelo Sérgio Bonelli, né? Que foi criador do Zagor. Filho do Jean-Louis Bonelli, criador que criou o Tex. O Sérgio Bonelli criou o Zagor, criou o Mr. No. E foi um grande editor de quadrinhos. Enfim, minha gente, são essas as pré-vendas. É esse o vídeo. Espero que tenham gostado do diário oficial. Vou ficando por aqui, então. Já abaixo você já conhece, né? Os links da Amazon estão aí na descrição. Caso você faça uma compra usando esses links. Qualquer coisa que você for comprar, né? Se for entrar lá e comprar um pacote de algodão, vende na Amazon, né? Usando os links ajuda, né? E eu vou deixar o link de todas as pré-vendas. Tem também o link da Panini, caso você faça comprar a Panini, ajuda demais também, né? Bom, curte, comenta, compartilha aquilo tudo que você já sabe, né? Paro por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.